Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro sejam todos bem vindos se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe nas redes sociais compre um valeu demais para ajudar o canal hoje eu passo uma poderosa oração nunca vista aqui no youtuber é muito perigosa se fizer a oração não tem mais volta o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés com este encanto com este poder dessa oração ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho vai vir com toda certeza muito apaixonado por você e nunca mais vai querer desgrudar e vai estar sempre ao seu lado e muito importante que escute a oração direto do youtuber até o fim quando você escuta direto do canal do youtuber se forma uma corrente tão forte e tão poderosa que seu pedido se realiza trabalhos de amarração amorosa trabalho para afastar o rival e vários tipos de trabalhos pacto de lucifer pacto de lilith e todos os tipos de pactos oração poderosa e forte e consagrada de são cipriano e maria padilha das almas é conhecida por fazer a pessoa chorar os seus pés a implorar sempre o seu amor a força dessa entidade espiritual feminina ajuda sempre a trazer se rastejando aos seus pés a oração é direcionada a um santo e uma poderosa força e uma pombogira e promete fazer a pessoa implorar pelo seu amor e pela sua paixão e sempre estar ao seu lado faça com muita fé e com muita fé e amor e creia vamos a oração ó poderosas forças de são cipriano poderosa energia de maria padilha das almas para que dentro dessa poderosa magia que meu amor nome da pessoa amada para que nesse momento em todo o seu poder em todas as suas forças e em todos os momentos de sua vida sinta-se sempre em transe que através da sua energia são cipriano faça essa poderosa hipnose para que meu amor venha agora de rastro nome da pessoa amada ó poderosas forças da energia de maria padilha das almas e são cipriano salve as suas forças através dessa energia do amor e peço a vós que me traga nome da pessoa amada para que através das almas nesse momento possa agora imaginar nos juntos o tempo todo desejar desejar agora meu cheiro o meu sabor o meu amor ó poderosas forças de são cipriano através das suas energias através dos seus feitiços e da sua bruxaria na alta magia eu peço que me traga nome da pessoa amada para que não durma não coma e nem beba através desse poder através dessa energia acorde e sempre respire pensando nas nossas intimidades em nosso amor que sinta esta poderosa energia os arrepios sempre ao lembrar de mim diga o seu nome e com as forças de lucifer através de são cipriano através das suas energias que só eu existo para você meu amado o meu amor o meu homem nome da pessoa amada para que nesse momento lhe causa e cegueira quando se possível for se imaginar ou pensar com outra pessoa outra mulher ao seu lado para que sua imaginação nunca conseguirá realizar esta cena na sua mente e nem pensar nunca mas nunca o meu amado meu amado meu homem nome da pessoa amada através de lucifer faça agora na força também de são cipriano você perder o tesão e ficar broxa totalmente broxa com qualquer outra mulher outra mulher principalmente aquela que você procura ou pensa em sua mente meu amado o meu homem nome da pessoa amada e quando olhar para outra pessoa outra mulher através da energia de lucifer através da energia de lucifer você vai ficar broxa totalmente broxa e nunca mais sentirá tesão tenha nojo e esfrie com todas as mulheres e com os poderes de lucifer e são cipriano e com a sua magia poderosa através dos seus anjos faça que sinta sempre atração e desejo somente pelo meu corpo pelo meu amor diga o seu nome meu cheiro e meus carinhos o meu rosto o meu rosto e a minha pele e a minha voz dará sempre prazer dará sempre prazer a você e só tem que ser pro seu amor e a minha coisa as mãos e os carinhos e nem quem se estabelecer e os carinhos essências do puro amor, seja agora, seja perfeito para satisfazer todas as minhas fantasias na arte do amor, para que dentro dessa poderosa força, dentro desse poder e desse força realize, somente eu tenho este poder e sempre terei este poder e esta energia e esta iluminação perfeita através de Lúcifer e São Cipriano sobre você, nome da pessoa amada. Que as energias de São Cipriano faça agora, nesse momento, trazer você de rastro, nome da pessoa amada. Que as energias de Lúcifer faça você ficar nesse momento encantado, sempre muito ansioso, enlouquecido sempre para me ver, e quando escutar a minha voz, esteja totalmente banhado com a energia do amor, nome da pessoa amada. Poderosa energia de São Cipriano, poderosas forças da alta magia através dos anjos, sinta esta energia, esta magia poderosa do amor, o coração a sair pela boca, de tão emocionado, que você vai ficar agora e vai estar, que assim seja, assim se faça através das forças de Lúcifer, e sempre que escutar a minha voz, faça você ficar totalmente encantado. Nome da pessoa amada. Para que as energias faça você sentir, nesse momento, o seu corpo queimar totalmente de tesão e amor, toda vez que escutar a minha voz ou me ver. Para que meu amado, o meu homem, nome da pessoa amada. Para que esta energia faça você me mandar mensagem de amor, me ligue, venha me ver, para escutar a minha voz. Fique totalmente encantado através dessa poderosa magia do amor. Com o poder de Lúcifer e de São Cipriano e de Maria Padilha das Almas, faça esta poderosa mação amorosa. Nome da pessoa amada. Para que nesse momento você vai sentir o seu corpo, sentir uma vibração tão poderosa e vai estremecer de amor e alegria, paixão e vai ser só para mim. Diga o seu nome. Ó poderoso Senhor Lúcifer, poderoso em todos os seus encantos, através das suas energias, através dos seus anjos. Eu peço a vós que encante, agora, nesse momento, faça o seu corpo sentir esta magia e esta energia e este encanto do amor, para que você fique louco de amor e tesão ao me ver. Diga o seu nome. Para que este poderoso encanto do amor se faça agora presente em você. Nome da pessoa amada. Para que sinta amor ao me ver e com muita fé eu creio e oro esta poderosa oração perigosa de amarração de São Cipriano e Maria Padilha das Almas. Na força de Lúcifer, meu Senhor amado. Para que meu amor da minha vida venha agora se rastejando para mim. Nome da pessoa amada. Para que as suas energias faça você ficar amarrado à energia do amor e vai ficar hipnotizado só para mim o tempo todo, só para mim o tempo todo da sua vida. Ó gloriosas forças do amor, se faça agora presente em sua vida, meu amado. Nome da pessoa amado. E será para sempre. Vai me desejar. Será forte este amor, muito intenso, e vai sentir uma forte força do amor, tão grande por mim, diga o seu nome. Salve Lúcifer, salve o seu poder. Vai sentir uma vontade de me beijar. que meu amor esteja nesse momento, desesperado, através dos seus encantos e da sua glória, ó Senhor Lúcifer. E com este encanto e poder, venha agora ficar comigo. Que seja agora, que assim sempre há de ser. Nome da pessoa amada. Longe de mim chore. Se desespere de saudades. Sinta amor e paixão e tesão. E que na hora de me ver, meu amor fique cheio de amor e tesão. E nessa hora você vai sentir esta energia e vai sentir como se estivesse o seu coração a sair pela boca. E nessa hora você vai acelerar o seu coração e vai sentir tão forte esta paixão e amor. para estar ao meu lado. Diga o seu nome. DIGO. 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 SU above all... D Ally. DIGO suas ondas. John Minas. DIGO. 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 środômar Deus. DIGO. deserta PP. forte, para que meu amado, nome da pessoa amada, para que através da alta magia se faça agora, vai agora ficar comigo o mais rápido possível, através de São Cipriano e vamos viver para sempre no amor, na paz, salve as suas forças, Lucifer, mande as suas magias e energias, para que me traga, nome da pessoa amada. Sinta uma tristeza por estar longe de mim, diga o seu nome. E que através dessa poderosa magia do amor, faça que tudo seja agora realizado na minha vida, para que venha o meu amado, nome da pessoa amada. Eu peço a vós, Lucifer, que encante o meu amado, para que ele me veja, que eu sou linda, perfeita, fiel e justa. Ó poderoso Senhor Lucifer, eu peço que através do seu amor, se faça agora presente este poderoso encanto, na alta magia, que não permita que ninguém fale mal de mim. Ó poderosas forças de São Cipriano, para que dentro dessa magia, pense sempre em mim, o tempo todo, o meu amor, nome da pessoa amada. Eu peço a vós, Senhor Lucifer, para que domine agora o seu corpo e sua mente, e vai ficar com toda certeza, muito louco de amor, vai ter ciúmes, paixão e saudades, somente por mim. Diga o seu nome. Gloriosas forças de São Cipriano, toda vez que meu amor, nome da pessoa amada. Estiver ao meu lado, vir à minha procura, sempre vai me ver como uma deusa, a única, uma mestra na arte do amor, da conquista e da sedução. Ele vai ver com toda certeza, que me ama, e vai adorar-me. Que assim seja, assim está feito. Salve Lúcifer, salve Senhor São Cipriano, para que meu amado, nome da pessoa amada. Através dos seus poderes, através das suas energias, faça que sinta este encanto, esta magia, este poder sobre ele, e sinta agora muitos ciúmes de mim. Eu peço através de Lúcifer, através desta magia, para que demonstre este ciúmes, para que seja agora, através dos seus anjos, ó Senhor Lúcifer, para que eu veja o seu desespero. Pense agora em me perder, e não estar mais comigo, ainda que meu amor, a pessoa que o amo e desejo. Sinta muito medo de me perder, e sinta, neste momento, através das forças desta oração, Amor, por mim, diga o seu nome. Em nome de São Cipriano, em nome de Lúcifer, irá sempre sentir até o fim, dos seus dias, muito amor e paixão. Somente vai ser por mim, o tempo todo, pelo meu amor, pelos meus toques em seu corpo, em seu carinho, os meus beijos, o meu cheiro, que nesse momento, através das forças de Lúcifer, ó poderoso, Senhor, meu amor, sinta uma energia, tão poderosa e grande, para perto do seu peito, e se manifeste agora, esta vontade de me ver e me amar. E nessa hora, as energias da alta magia, faça que a minha imagem, sempre esteja em sua frente. A partir de hoje, não saia, nunca mais, do seu pensamento. Ó poderosa consagração do Senhor Lúcifer, esteja gravado o tempo todo, quando o meu amor pensar em mim, diga o seu nome. Com toda certeza vai me desejar, que seu corpo fique em chamas, de muito amor, de tanto amor e tesão. Nome da pessoa amada. Para que nessa hora, fique sempre como um animal do cio, e seja sempre que me ver. Ó poderoso São Cipriano, ó poderoso Senhor Lúcifer, vai sentir o meu perfume, o meu cheiro, e seja só para mim. Diga o seu nome. Venha, através dos seus poderes, através das suas energias, através do campo das almas, para que venha se rastejando agora aos meus pés. Salve Lúcifer, salve São Cipriano, faça agora ele me adorar sempre, e vai me ver como uma deusa, e o meu corpo vai enlouquecê-lo de amor e desejos, e vai ser sempre, e que as altas magias de Lúcifer, desça agora, com o seu poder e a sua magia. Sempre vai estar, sempre, com você, o meu amado, nome da pessoa amada. Não vai nunca conseguir dormir, e nem ter paz, não vai comer, e nem ter sossego, muito menos. Salve Lúcifer, que a força de Lúcifer, faça ficar perto das energias que eu tenho. Salve as suas energias, salve os seus poderes, salve Lúcifer. Eu peço a vós, que, muito menos ficar perto de outras mulheres, através dessa energia, vai ficar broxa, totalmente broxa. Qualquer outra ficante, não vai funcionar. E sempre vai ver a minha imagem, sentir o meu cheiro, escutar a minha voz. Eu peço a vós, que sinta saudade dos meus lábios. Vai sentir o meu gosto, nem respirar direito vai conseguir. E nessa hora, se sentirá abafado, com a energia do amor. Com a energia, dessa poderosa magia, dessa poderosa oração, gloriosa e forte. Enquanto não ficar comigo, e vir me amar, e me confessar, que não aguenta mais ficar longe de mim. Diga o seu nome. Vai dizer, nesse momento, olhando em meus olhos, que me adora, que me ama, que é apaixonado muito. Muito, que está perdidamente, que dentro dessa poderosa energia de Lúcifer, vai vir para mim. E vai dizer, que não aguenta mais ficar longe de mim. Oh, poderosas forças de Lúcifer, com as suas poderosas forças, eu peço que afaste a minha rival. Diga o nome da sua rival. Poderosas pela sua força, com a sua consagração e seu poder, são Cipriano. Poderoso Senhor Lúcifer, assim se faça, nessa hora, com o seu poder. E me traga, nome da pessoa amada. Vem agora, a ficar comigo, e seja para sempre. Assim se faça, assim seja, assim será. Assim a descer, com os seus poderes, das suas magias, e seus poderes, sejam cada vez mais fortes, na linha do amor, através de Maria Padilha das Almas. Eu peço a São Cipriano e Lúcifer, leve através dos ventos o meu nome, e sopre em seus ouvidos. Para que esta energia, e esta magia, e este poder, desça através dessa poderosa oração, e se manifeste a força do poder do amor, e do desejo, e do tesão e da paixão. Para que dentro dessa energia de Lúcifer, faça sentir saudades, somente por mim, diga o seu nome. Que através dessa poderosa e pura magia do amor, se faça agora, presente e sempre, pelo meu corpo, através da energia do amor, que seja feita esta poderosa amarração amorosa, até o fim dos seus dias, que venha comer em minhas mãos, que assim seja para tudo sempre, para que meu amor necessite sempre de mim, através dos seus poderes, e sempre há de ter este poder, como se eu fosse, a energia, as forças vibrantes, através de São Cipriano, a energia, para que dentro desse amor, venha ao meu encontro. Ó poderoso São Cipriano, através dos seus poderes, e do seu amor, como se eu fosse o ar, que meu amado precisa, nesse momento, para respirar. Salve as forças da alta magia, e na energia, do poder do amor. Assim está feito, meu amado, nome da pessoa amada. Para que nessa hora, vai parar tudo, e vai vir me ver. Que sua vida, vai ver que parou, estacionou. Está totalmente parada, sem mim. Através dessa energia, se faça agora presente, através do seu poder, Lucifer. Que a energia que vós carrega, faça abrir os seus olhos. Nome da pessoa amada. Para que nunca mais, vai querer, mais saber, de nenhuma outra mulher. Ó poderosas forças de São Cipriano e Lucifer, e se aproximar, de qualquer pessoa, faça que fique broxa, totalmente. Só vai me querer, e vai pensar em mim, o tempo todo, da sua vida. Ó poderosas forças de São Cipriano, salve as suas energias, e seu poder, para que venha, agora, o meu amado. Nome da pessoa amada. Para que as energias, faça, que lhe sinta amor, e seja louco de amor por mim. Que assim seja para sempre, através dessa energia, desse poder, dessa força de São Cipriano. Vai, ó poderosa energia, corra a sua gira, e me traga, agora, para os meus braços. Nome da pessoa amada. Eu peço a Maria Padilha das Almas, você vai acabar, de uma vez, com esses relacionamentos, de dependência, com relação a outras pessoas. e vai se afastar de uma vez por todas. Ó gloriosa força de Maria Padilha das Almas, que seja este afastamento com urgência. E faça que, meu amado, nome da pessoa amada. Venha, nesse momento de rastro, desesperado, com muito amor por mim. E esteja agora, louco de amor, e muitas saudades, me confessando, e olhando, e saindo lágrimas dos seus olhos. e olhando nos meus olhos, e dizendo, que me ama, e me adora. E diga, que é apaixonado, pelas forças de São Cipriano. Se faça agora, presente, os seus poderes, agora, nessa força, e nessa energia, para que, dentro dessa poderosa energia, não dê paz, nem sossego em sua vida, enquanto não ficar comigo, e que seja agora, venha a minha procura, em nome de São Cipriano, e Maria Padilha das Almas. Através dos Anjos de Lucefer, eu te invoco, diga o seu nome. Todos os seus poderes e magia, através das suas forças, através das suas energias, que seja com urgência. e seja agora, para que venha, manso, carinhoso, dócil, como, um cordeirinho, muito dócil, e amável, para que venha, louco de amor, sempre por mim. Salve, 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 Lucefer, e suas energias do amor. e peço que me traga agora, na sua força, e na sua consagração, o meu amado, nome da pessoa amada. Poderosas forças, da alta magia, de Lucefer, na força do amor, eu prometo sempre, divulgar, esta poderosa oração, aos quatro cantos, desta terra. Eu sei, quanto mais eu divulgar, esta poderosa oração, consagrada, que está firmada, na vossa energia, com toda certeza, eu divulgando, esta oração, meu amor, vai estar ao meu lado, e vai vir, mais rápido possível, o meu homem. Salve, 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 Maria Padilha das Almas, salve, 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 Lucefer, salve, 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 São Cipriano, faça agora, para que meu amado, venha, para que fique, agoniado, louco de amor, sofrendo, e penando, e pensando em mim, 24 horas, sem parar, sem conseguir, me esquecer, sequer, um segundo, da sua vida, seja agora, através dos seus poderes, até me procurar, e a partir de agora, eu peço a vós, que lance, a sua poderosa, magia do amor, sobre o meu amado, nome da pessoa amada. Amém. Amém. Salve os seus poderes, salve as suas linhas, salve a sua energia, salve o poder do amor, salve o poder da paz. Que essa energia do amor, se estabeleça, com toda a sua força, e com toda a sua consagração. Através dessa energia, que vem de São Cipriano, faça esta poderosa amarração amorosa, através da vossa poderosa força do amor. E peço, a Maria Padilha das Almas, através do seu ponto riscado, firme esta energia, e me conceda, que meu amado, esteja sempre ao meu lado. Ó poderosas forças das almas, que trabalhe para mim, nesse instante, através dos seus poderes, e através das suas energias. Que assim seja, e sempre serás, em todo o seu poder e glória, salve a luz, e salve o amor. Que assim seja. Amém.